Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Faltou pouco para acontecer o pior no show de Evonei Fernandes E situação preocupa as pessoas que assistiram após ver as imagens, eu ia entender Também vou mostrar para vocês uma notícia envolvendo o Túlio Milionário Eu acabei que postei um vídeo sobre ele lá no meu perfil no Insta E ele acabou que reagiu de uma maneira surpreendente Onde pegou diversas pessoas de surpresa, eu ia entender Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo o cantor Evonei Fernandes Como vocês sabem, ele é humorista, é digital influência, é cantor Evonei Fernandes é aquele tipo de gente que faz de tudo um pouquinho Mas o que importa rapaziada, é que nesses últimos dias ele está estourado aí Fazendo sucesso praticamente em todo o cenário brasileiro Uma cena chamou muita atenção das pessoas em casa que aconteceu no seu último show O que acontece rapaziada? Ele estava se apresentando normalmente e de repente um cara velho Agora eu fiquei sem entender o que leva uma pessoa a fazer isso O cara foi lá e subiu no teto do palco velho E aí os bombeiros precisou pegar esse cara e tentar tirar ele lá de cima Uma cena diga-se de passagem que muito preocupante Pois aquele cara poderia cair dali de cima, quebrar um braço ou até quebrar um pescoço Em uma hora dessa que nós estamos anunciando Mas enfim, vou mostrar para vocês as imagens para logo depois eu falar mais um pouco sobre esse assunto Bom companhia, minha bebê aqui embaixo E a 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 bebê aqui embaixo E aqui rapaziada, fala assim, o homem ainda não identificado, simplesmente subiu no teto do palco durante o show do humorista Evonei Fernandes na cidade de Carolina na noite dessa última sexta-feira a quatro. O homem foi retirado à força por um bombeiro civil que corajosamente subiu até lá para imobilizar e tirá-lo do perigo. Depois do fato inusitado, o show continuou normalmente. Mas, velho, é uma coisa que eu fico querendo entender. O que leva um cidadão subir no teto de um palco e ficar lá, velho? Sim, sei lá, velho, é uma muito complicada a situação. Mas e você, velho? O que você acha disso tudo mesmo, hein? O que você acha que aquele cara estava passando na mente dele? Deixe aqui embaixo nos comentários, se o seu comentário é super importante. Cara, o outro fato que aconteceu foi envolvendo Túlio Milionário. O que acontece, rapaziada? Eu vi um vídeo no TikTok e resolvi postar lá no meu Instagram de um compositor onde ele queria que essa música dele chegasse até Túlio Milionário. E eu fui lá e peguei esse vídeo e postei lá no meu Insta. Quem me acompanha lá sabe que é Emerson Islay, sabe que lá eu posto três, quatro, cinco, até dez vídeos no dia. Lá eu estou postando vídeos toda hora. E aí, velho, esse vídeo que eu postei lá chegou até Túlio Milionário e Túlio Milionário resolveu gravar a música com esse cara. Eu achei isso muito top e resolvi mostrar aqui pra vocês. Veja os dois vídeos. É, galera, estamos capinando um milho aqui e meu primo fez uma música de autoria pro Túlio Milionário. É isso aí, turma. Essa música aqui é uma composição minha. O nome da música é Vaqueiro Ostentação e eu tenho certeza que vai ficar top na voz do Túlio Milionário. É, Vertu, o cantor diretamente do Maranhão, que esse vídeo vai chegar nele e vai mandar alô pra mim. Chama, papai. Selei o meu cavalo, botei a bota e o chapéu. Avisa pra geral que o limite é o céu. Hoje nós bebe mesmo, tem festa de vaquejada. Vaqueiro tá no jeito, pronto pra correr boiada. Essa é minha paixão, tá do jeito que nós gosta. É o Túlio Milionário aí que a mulherada encosta. Vaqueira bem trajada, já tão chegando por cá. E eu doido pra dançar forró. Vamos começar. É que nós tem a senha, não ligo pra nada não. Em festa de vaquejada, nós derrubo voo no chão. Essa é a minha vida, é minha tradição. Cachaça e mulher bonita, é minha perdição. Em festa de vaqueiro, tu sabe como é. Nós encosta o caminhão, bebendo litro de dré. É que nós é vaqueiro, vaqueiro ostentação. Só tem mulher bonita, cachaça e os paredão. É que nós é vaqueiro, vaqueiro ostentação. A mesa cheia de bebida, arrudeado de patrão. É meu parceiro milionário, botando pra arrebentar. Chama meu parceiro, Túlio milionário. Everton Cantor, diretamente do Maranhão. Essa aí vai ficar show na sua voz, papai. Fala meu irmão, boa tarde, tudo bem? Pô meu irmão, que massa. A galera já tinha me marcado várias vezes aqui. Ontem eu tava tomando umas, ainda não tinha visto, mas vamos gravar. Se tu conseguir o arroba dele, me fala, por favor, pra gente entrar em contato com ele. Eu vou gravar a música dele sim. Pois é, rapaziada, eu fiquei muito feliz com o Túlio milionário que mandou essa mensagem pra mim. Falando que ia gravar música com esse cara, que o nome dele é Everton. Cara, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, de verdade. E minha maior felicidade é saber que meu trabalho tá chegando nas pessoas. E que um cara do tamanho de Túlio milionário, conhecido em todo o Nordeste, vê minha publicação e, através da nossa publicação lá no Insta, ele ir lá e gravar música com esse cara. Então, assim, muito massa. Eu fiquei muito feliz. E é isso, rapaziada, essas foram as duas notícias que eu resolvi trazer pra vocês. Muito obrigado, eu espero você a qualquer momento. Tamo junto!